O amor nasceu na beira do rio E cresceu em forma de cidade Linda Imperatriz, teu povo gentil Sabe que tu és só felicidade Ilumina o sul do Maranhão Tua luz, minha cidade És a joia do rio Diz, impera, imperiosa, imperatriz Tua história que me diz Que nessa vida o teu destino é ser feliz Homenagem do governo do Maranhão Aos 171 anos de fundação de Imperatriz Aos 171 anos de fundação de Imperatriz